eu quero saber quem que eu já agora que tá me tirando pedra quebrou vidro da minha casa mas sabe que eu não sei cheguei agora mas não dá de ir no dentista mais dona nersa capaz que tá os consertos de dente tá louco essa semana fui lá daí tinha que arrumar um ia dar anestesia ele falou abre bem a boca mas eu abri o que puder quase mordi a nuca ele falou não precisa abrir tanto eu disse o senhor falou que ia entrar com uma anestesia ele disse não vai entrar só a seringa eu vou ficar para o lado de fora mas teve um dia que eu consegui fazer minha nona uivar que nem um lobo mas como assim eu cheguei perguntei para ela nona faz tempo que não dá uma namorada com o nono ela